Que Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu dia e é momento de nós consagrar a Deus o nosso dia. Nós vamos falar da oração de um revoltado. Está no livro de Salmo 77, 1 e 2, diz assim. Elevo a Deus a minha voz e cramo Ele a Deus a minha voz, para que me atenda no dia da minha angústia. Procuro o Senhor, ergue-se as minhas mãos durante a noite. Não se cansam a minha alma, recusar e consolar-se. Eis a oração, eis uma oração que tem uma resposta certa. Está aí, através deste Salmo. O salmista clama para ser atendido. Ele tem certeza de que será atendido. O canal de comunicação com Deus, que é a fé, está forte e operante. O salmista também afirma que suas mãos se erguem durante a noite e não se cansam. Ele não desiste de buscar o socorro de Deus. Ele quer ser atendido. Lembra a viúva que cramou ao juiz, Inico, para julgar a sua causa? O salmista não aceita desistir. Sua resposta, sua alma, a sua alma recusa a consolar-se. Ela se recusa a se conformar com a situação. Ele não aceita o confronto emocional temporário. Faz questão de manter na revolta. Sua oração é de um revoltado, angustiado, passando por situação difícil. Não se abate. Não desmorona. Ele é, ao contrário, pelo contrário. Ele ergue as suas mãos e busca controle do Altíssimo, do nosso Deus, do Criador. E seja certo de que sempre quer manifestar essa qualidade de fé. Essa revolta de quem tem certeza, de quem serve. Ao Deus vivo, poderoso. E que, por isso, não aceita ficar sem resposta. Será atendido. Talvez o problema originário, a angústia, não desapareça imediatamente. Mas a angústia, certamente, desaparecerá e dará lugar, não ao consolo emocional, mas à certeza plena, certeza de fé que se materializa o invisível. Na angústia, use o poder da revolta na sua oração, como o salmista fez. Como Ana, aquela mulher que buscava a resposta, a resposta de um inique, o juiz, para julgar a causa dela. Ela não desistiu. Ela estava sempre lá, buscando aquela viúva, para que o juiz julgasse a causa dela. Não desista dos seus, das suas metas, das suas lutas, da sua resposta que você busca em Deus. Vamos, ó poderoso Deus, vem agora neste momento e manifesta o teu grande poder sobre a vida do teu servo, sobre a vida da tua serva. Nós colocamos diante de ti agora, para que o Senhor venha responder a nossa oração, o nosso cramor. Para que o Senhor venha inclinar os teus ouvidos e colocar a tua graça, a tua misericórdia, sobre a nossa vida. Senhor, neste momento é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus por isso.